Olá, estamos aqui no primeiro dia do Expo Fórum de Marketing Digital. O evento foi uma manhã super intensa e agora estou aqui com a Marina Ribeiro da Print, que bateu um papo aqui um pouco antes, eu falei, não, não, vamos conversar fora das câmeras. Tem case super bacana da Print aqui, em todos os sentidos, eu acho que só o fato de uma gráfica nascer digital já é diferente, como você pode imaginar, uma gráfica é digital, mas espera aí, é papel, é digital, queria que você explicasse um pouquinho isso, mas dentro do case, o que interessa mesmo para esse público do marketing digital que assiste a gente, a nossa audiência, é como que vocês digitais, fazendo campanhas digitais, no marketing digital, começaram a integrar outras mídias offline e conseguiram sucesso com isso. Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada por receber a gente também. Bom, a Print é uma gráfica digital, ela é a única web to print hoje praticamente da América Latina e o nosso modelo de negócio hoje realmente não existe, não é que ela é uma gráfica online, ela é uma web to print, o que isso quer dizer? O contato humano com a arte não existe, a não ser num caso que realmente a arte esteja muito errada, ou que esteja problema de corte, mas a maioria dos problemas, inclusive de corte, o próprio sistema pega, é automático do sistema que a gente tem na nossa empresa. E hoje a empresa que começou com uma gráfica, então era realmente papel, hoje ela vende brinde, camiseta, totens, tudo que é material de PDV que você pode imaginar, a gente tem no nosso site, a gente está com uma média de 30 lançamentos por mês de novos produtos. Super completo. Bom, e aí anunciando de forma digital, campanhas digitais, como qualquer empresa digital, comum, é tradicional, as empresas digitais viraram tradicionais fazendo campanhas digitais. E a Print resolveu inovar também nisso, tem um case que vocês foram para o offline e o sucesso foi super bacana, aumentando essa integração 360 da mídia, aumentando a resposta ali do consumidor. É, quanto startup, claro que você tem uma, o online hoje, ele por ser targeteado, e você tem um, teu drive não é vendas no começo, né? Desculpa, teu drive é vendas no começo, não é branding. Sim. Então você não tem uma construção de marca, então é muito mais fácil você conseguir essa venda pelo online, porque você já pega mais para baixo no funil, você não precisa entrar no awareness totalmente, você já entra no awareness e falando qual é a promoção. Então isso serviu para a Print durante muito tempo. O que a gente viu é que acontece com qualquer canal. Depois de muito tempo investindo só naquele canal, o canal, ele começa a ter um ROI, um declínio, né? O resultado não é o mesmo para aquele mesmo real que você está investindo. E aí a gente decidiu explorar, inovar e fazer uma coisa completamente nova. E como explorar o offline? Exatamente. Explica para esse pessoal de digital como é explorar o offline, né? Porque o que a gente conhece é o mundo tradicional, claro, pela obviedade disso, é o mundo tradicional se adaptar ao digital, né? E como que é o digital indo para o offline, na prática disso? Olha, o processo foi, teve suas dores de crescimento, vamos dizer assim, mas a gente sempre teve uma leitura e uma preocupação muito grande de consumidora. Então a parte do planejamento que é a mais dura quando você vai fazer principalmente um offline, que você tem que saber bem o que você está falando, porque no final você acaba falando com todo mundo. Sim. Ela foi mais natural para a gente, eu acho que isso ajudou muito a gente tomar essa decisão de ir para o offline. Então a gente viu que o ROI estava caindo no digital e a gente queria tentar algo novo. Então a gente foi, a gente procurou a OGV, a gente fez uma aliança com eles, bem legal, uma parceria incrível. E a gente criou as propagandas que hoje está nosso canal no YouTube e a gente está passando inclusive na Globo. Foi um investimento muito grande para uma startup, realmente a gente teve que colocar muita força nisso, mas o resultado ele, assim, você consegue ver na hora, você vê o número de acesso crescendo, a busca do Google crescendo, só de uma inserção. Quando você tem mensuração, quando você consegue mensurar a campanha, nada é caro se o ROI começa a ficar 2, 3, 4, 5, quanto maior o ROI, mais barata a campanha. E claro que é um território novo, porque quando você fala de startup, a startup quer muito mensurar e o branding não é tão mensurável. Só que quando você consegue ver que você tem um conhecimento de marca que está vindo, isso acaba repercutindo de certa forma no número de visitas no site, isso acaba trazendo para mais vendas, você consegue justificar, vamos dizer assim, o investimento no offline. E a grande verdade é que quando você está falando de um marketing bem feito, é um marketing 360, você tem que contemplar o offline. E tem que considerar também as relações públicas, né? Relações públicas, ela deveria ser utilizada sempre como um gatilho das campanhas que estão para vir. Então você consegue trazer uma certa curiosidade se você trabalha com um PR, aí depois você vem no offline e você faz o burburinho. Depois disso você traz para o online e você continua essa conversa. Então essa tripla aliança, ela é perfeita quando você trabalha com marketing. E às vezes eu vejo as empresas digitais com um pouco de medo de jogar nesse território, porque o digital, ele dá uma resposta, ele sempre está ali. Ele é mensurável 100%, né? Exato. Eu acho que essa é a grande diferença. E mensurar o branding não dá, muito menos a curto prazo. A longo prazo, dentro de um contexto, você mensura tudo. Mas foco em venda, você precisa mensurar. Eu acho que o case da Print vem mostrar exatamente isso, sabe? A gente conseguiu crescer mais de, acho que era 23%, a gente cresceu em share of mind. Então, a gente, o resultado foi muito positivo. A gente tem números, a gente consegue ver isso. Hoje, as startups, tem startup de mensuração e de pesquisa. Então você não precisa ir atrás de uma Nielsen para ir atrás dos seus resultados. Então, a gente pode se unir como empresas de tecnologias, de mídias digitais e ir atrás de modelos que funcionam para a gente. Para a Print, funcionou muito ter essa mensuração, essa pesquisa. É um parceiro nosso que ajudou a gente. E a gente fez pré e pós-campanha. E o resultado, ele está ali. Claro, o branding não é mensurável, mas você consegue dizer o quanto que a pessoa conseguiu registrar a tua mensagem, o quanto que você mostrou o que você realmente é, vamos dizer. Sim, sim, perfeito. Bom, eu quero agradecer a parceria. A Print está aqui com a gente no evento, na feira. Quero agradecer a parceria também. O nosso crachá foi todo o Print. Vocês vão mostrar aqui. O nosso crachá do evento foi todo impresso lá na Print. Outros materiais aqui do evento. A parceria está sendo super bacana com a gente. Espero a gente poder ter mais conversas digitais e ser mais parceiros para frente. Desejo todo sucesso para vocês. Obrigada para vocês também. Obrigado. Continuamos. Continuem aqui assistindo os outros vídeos. Temos um atrás do outro aqui. Quero agradecer a audiência até agora. E vejo os outros vídeos. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.